A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 1 a 6. Naquele tempo Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer caso onde entrar, lhes ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao saíres daquela cidade, sacudir a poeira dos vossos pés com protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Caríssimo irmão, caríssima irmã, os discípulos de Jesus são enviados a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Precisam estar disponíveis, sem grandes seguranças humanas, sem apostar a força do anúncio do evangelho no dinheiro ou em outros bens, mas dispostos a confiar absolutamente na providência de Deus. São chamados também a curar os enfermos, não só com milagres que possam ser feitos, e não são poucos os que são realizados, mas também a curar os enfermos através do seu cuidado, da sua atenção, deste milagre do serviço cotidiano, da caridade que se dirige a todos os enfermos, do corpo ou da alma. E o evangelho diz que os discípulos partiram e percorriam os povoados. O tempo de hoje tem povoados, tem cidades, tem grandes cidades, tem metrópoles, tem megalópolis, tem tudo aquilo que nós quisermos. Nós temos hoje uma multidão de gente sedenta da palavra de Deus. Eu tenho o dever de anunciar a palavra de Deus a todos, faz parte da minha missão. Mas você também pode e deve sentir-se enviado, mandado, com tarefas, com responsabilidades, enviado a levar a boa nova do evangelho. Onde você chegar, chegue a boa nova do evangelho. Algumas pessoas vão levá-la com pregação, com explicação, todas podem levar essa boa nova do evangelho com o testemunho de vida. que suscite perguntas, porque você não vai chegar como uma pessoa fanática, você vai chegar como alguém que dá testemunho de Jesus. Porque o evangelho não se impõe, não vem pela propaganda, mas vem pela atração. Quando nós vivemos de tal forma que, ouvindo essa palavra, a colocamos em prática, nós a traímos, as pessoas têm vontade de vir atrás de nós. que essa graça aconteça em nossas vidas. É a palavra de vida eterna.